O dia-a-vida, por uns dois vinteis Roubei um banco e fiz dois refãs Fui parar, achou outra suja Onde cumpri, tarde a pena Quiserão fazer-me a folha Mas eu fiz mais de uma dezena Agora eu vou sair Encontrar-me com o pessoal Já faltam muito poucos dias Estão embasadas Condicional Como grulha Mais que perfeito Agora Agora Eu vou sair Encontrar O meu pessoal Já faltam Já faltam Lindo Poucos dias Para a liberdade Com que cidade Lindo 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 Lindo